Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV, desta segunda-feira, 23 de outubro. Mesmo com queda no preço, achatamento da renda da população impede aumento no consumo de carne bovina. Com o segundo turno indefinido, eleição na Argentina pode afetar principais cadeias produtivas do Rio Grande do Sul. Semana do Lixo Zero estimula e conscientiza sobre a importância do descarte correto de resíduos em Porto Alegre. Na Praça da Alfândega, o trabalho para finalizar as estruturas da Feira do Livro, que inicia nesta sexta-feira. E as atrações da Agenda Cultural para esta semana. O preço da carne bovina vem caindo e o consumidor agradece. Mesmo assim, ainda não dá para falar em aumento de consumo, porque a população sofre com a perda do poder aquisitivo das famílias. Mas a outra boa notícia é que com a alta oferta para abate no setor pecuário, os preços da carne devem continuar caindo. Possivelmente até o primeiro trimestre do próximo ano. Pensa no preço que você pagava no ano passado. Dá gosto de olhar a vitrine de cortes de carne bovina no açougue e comparar. A gente consegue comer carne. A gente consegue comprar uma carne de porco, um bife, uma costela que estava custando quase 50 reais. Hoje tu encontra por 25, 29 reais no mercado público de Porto Alegre. Está muito mais acessível. Do ano passado para cada é uma bela diferença de preço. Pelo último levantamento do índice oficial de inflação do país, o IPCA, a queda do preço médio da carne em setembro, na comparação com 12 meses atrás, foi de 11% no Brasil e um pouco menos, 7,3% no Rio Grande do Sul. Mas isso é média, porque alguns cortes tiveram redução bem maior. O economista-chefe da Farsul explica que o principal fator é o ciclo normal de produção na pecuária, que é longo. Do sêmen ao abate do animal, são mais ou menos quatro anos. Hoje, o ciclo é de baixa nos preços, porque existe uma oferta de terneiros e fêmeas muito grande para o abate. E mais, um aumento de preços anterior fora da curva. Em 2021, nós tivemos uma coincidência, onde nós tivemos os efeitos da pandemia, atirando os preços lá para cima, justamente no momento de menor percentual de abate de fêmeas, fazendo com que o preço subisse mais ainda. Agora, nós estamos no ajuste. Nós temos agora um ajuste pós-pandemia, que derrubou o preço do boima, derrubou o preço de tudo no agro. Todos os preços caíram. E nos pegou, justamente em 2023, com o máximo de abate de fêmeas. Então, isto é o que fez o preço cair muito. Junto, efeitos secundários, como a política de juros para segurar preços e até a queda de 4% nas exportações de carne, mas também o endividamento da população. Baixou bastante, mas o povo não está com condições de comprar. O poder aquisitivo ainda é muito baixo. O pessoal ainda procura as carnes mais acessíveis e tal, mas o que a gente nota, assim, é que o poder aquisitivo não está chegando para conseguir comprar mais. É assim na casa da dona Mari, onde as contas hoje são todas com ela. Eu iria levar a chuleta, que lá em casa é a preferida, né? Gaúcho adora uma chuleta, mas eu preferi levar o fígado, pelo valor. E ainda no orçamento da gente, a carne tem um peso importante. Sim, muito. A gente lá em casa usa ovos bastante, legumes. Tem um dia na semana que a gente não come carne. Vamos aproveitar a oferta. Baixou a carne, dona Nair. É, mas a dona Nair vai levar só o necessário para a semana, sem exageros. Tem que equilibrar as contas. Equilibrar as contas e as coisas, né? Se não dá. Enquanto se equilibram as contas domésticas, pelo menos não tem aumento sendo esperado. Pelo contrário, a carne deve seguir sendo mais barata do que um ano antes, não só para as festas de final de ano, mas também para o início de 2024. Quando nós olhamos para frente, nós imaginamos que, quando compararmos o preço de hoje menos o que estava exatamente um ano atrás, até o primeiro trimestre do ano que vem, o consumidor vai ver um resultado negativo. Ou seja, o preço mais barato do que estava. Depois disso, as coisas voltam a normalizar, até porque, se não, as pessoas param de produzir. E outro componente que pode ter reflexo na cadeia produtiva da carne e também de outras culturas agrícolas importantes aqui para o Estado é o resultado das eleições presidenciais na vizinha argentina. O primeiro turno, disputado neste domingo, deu vitória inesperada para o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, com o deputado ultraliberal Javier Milley na segunda posição. E o resultado do segundo turno, que vai ser disputado em novembro, pode definir o futuro tanto do Mercosul, quanto do comércio bilateral com o Brasil, onde o Rio Grande do Sul tem um espaço importante. E a gente vai falar mais sobre esse cenário com o professor de Relações Internacionais da Escola de Humanidades da PUC, o João Jung, que está conectado agora conosco. Professor, um dos pontos justamente que mais chama atenção nessa disputa é a centralidade da economia, já que o nosso país vizinho está enfrentando uma crise muito profunda. De que forma, professor, para a gente começar esse papo, o senhor define o impacto da economia na Argentina, se está indo bem, se está indo mal, na economia aqui do Rio Grande do Sul, sobretudo? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Perfeito, Fernanda. Obrigado pelo convite, agradeço a equipe da TVE. E, certamente, a economia é a grande questão na política argentina e não é de hoje isso. Comenta-se muito e a argentina vive num contexto bem turbulento no que tange à economia, mas não é uma coisa de hoje. A gente pega desde a década de 80, que a argentina capenga, que está deslizando em termos econômicos e entre melhores e piores momentos e agora a gente está nesse momento em que as coisas são um pouco piores. E o que vocês colocam, e tem se colocado enquanto a surpresa nem seja resultado das eleições, é justamente pelo fato de Mata ser o atual ministro da economia da Argentina. Então, a gente fala de um país que tem aí uma economia, uma inflação que está entre 130% e 140% acumulada no ano, dado mais preciso, 138% acumulada no ano, e que esse ministro da economia é o primeiro candidato, o candidato mais eleito no primeiro turno das eleições argentinas. Isso que é a parte inesperada. Apesar de que, se a gente pegasse as pesquisas anteriores, as pesquisas de intenção de voto, a gente via ali que Massa, o Millet e a Burix estavam sempre muito juntos, mais ou menos uma diferença de 2% na margem de intenção de voto deles. A grande surpresa foi a margem, foi muito superior ao que era previsto pelas pesquisas de intenção de voto e pelas margens de erro. A gente tem uma diferença de 6% entre Massa, como o primeiro candidato, o candidato mais votado, e o Millet, como o segundo mais votado. O que é curioso, que no caso argentino, se tem mais de 10% de diferença de voto entre o primeiro e o segundo colocado, o primeiro ele ganha. Então, foi uma eleição que, por pouco, curiosamente, não foi vencida em primeiro turno por Massa, que não era, pela maioria das pesquisas, não era o primeiro candidato, mas sim em Millet. E, com certeza, nesse panorama todo, a grande questão, o grande tema, a grande agenda das eleições da Argentina hoje é a questão econômica, que é uma coisa que afeta a vida dos argentinos. E, para nós, no Brasil, a gente também tem que estar de olho, porque a economia argentina impacta no Brasil. E, sobretudo, aqui no Estado, professor, como é que o senhor avalia, então, essa possibilidade, tanto dessa continuidade, dessa política, política com o Massa, ou de uma mudança com relação ao Millet, que se especula também qual seria a condução dele no caso do Mercosul, que também nos afeta muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Com certeza, Fernanda. Bom, o caso Millet, ele é um pouco mais imprevisível. A gente tem aquilo que é discurso de campanha, a gente tem as propostas de campanha do candidato, como a retirada da Argentina do Mercosul, como o rompimento das relações do Brasil com o governo Lula, que foi uma coisa que ele já colocou também, a questão de extinguir o Banco Central, de dolarizar completamente a economia argentina. São alguns elementos do discurso de Millet, inclusive, né, tem todo o elemento simbólico dele levar a motosserra para os comícios dele, como o corte de gastos, as notas de dólar. Mas tem a questão do que é discurso, o que seria a realidade. Há algumas questões que são possíveis de implementar, mas muitas que não são possíveis. Afinal de contas, num Estado democrático de direitos, como é a Argentina, um presidente não consegue fazer rupturas tão bruscas assim sozinho. Não consegue, em um período aí de um mandato de quatro anos, fazer mudanças tão bruscas. Então, a gente tem que separar o que é discurso do que é realidade. Mas, enfim, o que a gente tem no momento é o discurso, e o discurso é esse. No caso do Massa, como muito bem pontuado, a gente tem a questão de uma espécie de continuidade. Uma coisa interessante do Massa é que o Massa tem idas e vindas na carreira política dele. Então, muitas pessoas colocam ele como governista, como a pessoa que, por ser ministro da Economia, como eu mesmo pontuei há pouco, teria uma continuidade em relação ao governo. Mas a gente deve lembrar que Massa entrou no Ministério da Economia agora, em 2022, ou seja, faz um ano que ele é o ministro da Economia. A grande questão, então, o caos da Argentina não foi causada por ele, enquanto ministro da Economia. Ele já entrou num contexto de caos completo. E, continuando o meu argumento, ele tinha um grande cumprimento, principalmente com a Cristina Kirchner. Então, ambos são herdeiros de uma tradição importante, a principal tradição política da Argentina, que é o peronismo, mas em linhas diferentes do peronismo. Inclusive, lá quando houveram as eleições que elegeram o Macri, Massa, Sérgio Massa, foi candidato, foi o terceiro candidato mais votado. E, no segundo turno, ele apoiou o Maurício Macri, em detrimento do Enel Schioli, que era o candidato cristianerista, o candidato peronista. Então, o Massa, ele é um cara que balança, ele é um cara muito pragmático, ele é um cara que sente o ambiente político e tem, então, essas desavenças com a Cristina Kirchner. Importante, professor, esse dado que o senhor traz, essa análise, porque aí nos ajuda a entender também por que não se torna mais tão surpresa. A gente consegue entender um pouco o comportamento desse eleitor que talvez esteja olhando para esse candidato, o Massa, mais pelo retrospecto do que necessariamente por esse último ano dele comandando a economia argentina. Professor, a gente vai seguir, então, acompanhando, e, sobretudo, vendo os desdobramentos desse segundo turno em novembro. E eu agradeço demais a sua entrevista, o João Jung, que é professor de Relações Internacionais da Escola de Humanidades da PUC. Mais uma vez, obrigada e uma boa noite, uma ótima semana. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigada. E os agricultores familiares dos municípios gaúchos, em estado de calamidade, já podem procurar as agências do Banco do Brasil para renegociar as dívidas do Pronaf com desconto de até 30%. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar os danos com um relatório emitido por profissional de assistência técnica rural. Ao todo, 92 municípios foram afetados pelas chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul em setembro. E estimular o debate sobre o descarte correto de resíduos e incentivar a adoção de práticas mais sustentáveis é o objetivo da Semana do Lixo Zero de Porto Alegre, que chega à nona edição cheia de atividades. Pelas ruas de Porto Alegre, pontos de descarte irregular como esses mostram o tamanho do desafio que os resíduos representam. São exemplos de descaso com o meio ambiente e com a própria saúde. Apesar da coleta seletiva, a capital gaúcha recicla apenas 2,1% do resíduo seco que produz. É um somatório de ações que fazem com que a gente tenha esse índice tão baixo. Desde a falta de informação para a população, a falta de conscientização da população. O próprio modelo que a gente tem aqui em Porto Alegre, que é a containerização, ela é um modelo fadado ao fracasso porque a gente não tem controle do que está lá dentro. Para mudar esse cenário, o coletivo Lixo Zero diz que é preciso repensar o atual modelo de consumo. E de descarte de resíduos. Um debate promovido pela Semana do Lixo Zero Porto Alegre. A nona edição começou na última sexta-feira e vai até o próximo sábado. No fim de semana, teve ecofeira de produtos sustentáveis no Parque da Redenção, incluindo cosméticos naturais e roupas de brechó. A conexão com a natureza foi o foco de outra atividade, trilha no Morro do Osso. Oportunidade para conhecer melhor a região que abriga tanto o bioma pampa como da Mata Atlântica. Mas o cuidado com o meio ambiente começa dentro de casa. A dica é separar os nossos recicláveis secos, embalagens limpos e organizados para a nossa coleta seletiva. Aí a nossa dica é sempre deixar o vidro separado, porque o vidro ele corta, ele quebra, ele machuca. Os orgânicos, que infelizmente aqui em Porto Alegre a gente manda para o container e para o aterro, mas no conceito Lixo Zero a gente gostaria, a gente tem o sonho das pessoas compostarem esse orgânico. E o rejeito que é aquela sacolinha do banheiro, que essa sim deveria ir só essa para o aterro sanitário. E a Semana do Lixo Zero ajuda a conscientizar sobre o descarte correto. Até porque o brasileiro produz em média um quilo de resíduos por dia. O lixo de Porto Alegre vai para o aterro sanitário de Minas do Leão, a mais de 100 quilômetros de distância. E cada tonelada custa ao município 400 reais. Mas vale lembrar que os resíduos também podem ser matéria-prima e fonte de renda para muita gente que vive da reciclagem. A lógica do Lixo Zero é que as pessoas vejam os resíduos como uns ativos e não como passivo. O lixo nada mais é, como diz Lutzenberg, nada mais é que material bom em lugar errado. Pelas redes sociais você confere a programação completa da Semana do Lixo Zero de Porto Alegre. Super importante essa iniciativa. E a gente continua falando de conscientização no quadro Conhecendo a UERGS de hoje. Que vai mostrar o trabalho feito a partir de um projeto de produção e distribuição de mudas de plantas nativas no município de Soledade, no norte do estado. Uma ferramenta para a educação ambiental da comunidade. De sementinha em sementinha, um incentivo para preservar a biodiversidade e manter o equilíbrio de ecossistemas ameaçados por desmatamentos, queimadas e pelo descaso com a natureza. A vegetação nativa vem perdendo espaço, tanto para as lavouras, no ambiente rural, nas áreas rurais, como também ela vem perdendo espaço nas próprias cidades, nos ambientes urbanos, para o avanço imobiliário. Para mudar esse cenário, desde 2021, um projeto desenvolvido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em Soledade, cultiva mudas de plantas nativas da região. Nós utilizamos espécies como a araucária, o aritcum, a pitanga, o jaracatiá e também a corticeira da serra, entre outros. Elas levam de um ano a um ano e meio até ficarem prontas para o plantio. Estudantes bolsistas cuidam do manejo nessa estufa agronômica. E aqui nós temos um exemplar que nós semeamos o ano passado. Ela já tem cerca de 40 centímetros de altura e já está apta para o plantio no campo. A gente vai todo dia lá para regar, a gente vai lá para abrir a estufa quando está muito quente. A gente também tem cuidado para não deixá-la aberta quando está muito frio. Mais de 1.300 mudas já foram distribuídas gratuitamente à comunidade. Estratégia usada para recuperar áreas degradadas e conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente. O trabalho de educação ambiental também é realizado junto às escolas. Elas podem tanto receber quanto agendar visitas na UERGS, onde conhecem um herbário da universidade e sua coleção de plantas secas com 41 espécies de árvores da Mata Atlântica. A gente percebe que eles ficam bastante motivados e a gente trabalha várias experiências com eles. Então, desde rodas de conversa, onde a gente discute, faz essa reflexão de por que conhecer as nossas espécies nativas, quais são as nossas espécies nativas, qual é a importância dessas espécies para o nosso cotidiano, qual é a importância dessas espécies para a nossa qualidade de vida. Eles também são convidados a fazer o plantio de uma sementinha, ponto alto da visita. 20 escolas e aproximadamente 700 alunos da educação básica já participaram das atividades, que semeiam não apenas plantas nativas, mas a causa da preservação ambiental. Eles se sentindo protagonistas desse processo, eles conseguem desenvolver esse sentimento de cuidado, de ser o protetor da natureza. Essencial esse trabalho, né? Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente vai mostrar como é que está a montagem das estruturas para a Feira do Livro de Porto Alegre, que começa nesta sexta-feira na Praça da Alfândega. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Na capital gaúcha, uma segunda-feira de céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 22 graus. De volta com o Redação TVE. para falar do tempo. A chuva retornou ao estado e a formação de uma área de baixa pressão atmosférica mantém a instabilidade neste começo de semana. Nós vamos conferir os detalhes agora no mapa da previsão. Uma terça-feira de tempo instável com muitas nuvens e chances de chuva em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Podem ocorrer tempestades isoladas no noroeste e na região norte, mas os acumulados de água devem ser baixos. Já as temperaturas seguem a menos e as máximas ficam na casa dos 25 graus na maior parte dos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, um dia chuvoso com algumas aberturas de sol e variação térmica de 16 a 27 graus. Entre 13 a 23 graus em Caxias do Sul e em Erechim, os termômetros vão dos 18 para os 24 graus. E agora um recado para quem está estudando para o Enem. Serão divulgados amanhã os locais de prova no site do exame. A consulta pode ser feita nos cartões de confirmação, que vão estar disponíveis na página do participante. O exame vai ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. Até lá, você vai se preparando aqui pelo pré-Enem na programação da TVE. Vai segurando a ansiedade aí, acompanhando o pré-Enem. E falando em estudos e em livros, que são essenciais para a preparação para o Enem e também para a vida. Faltam poucos dias para a abertura oficial da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Na Praça da Alfândega, já começou a montagem das estruturas e bancas de livros. Um dos maiores eventos culturais do sul do Brasil foi declarado em 2010 como Patrimônio Imaterial da Capital. São 69 edições. A cada ano, uma nova feira, uma nova história. A semana começa com um trabalho a todo vapor. No total, o espaço protegido pelas tendas tem 5 mil metros quadrados. Em geral, as bancas vêm prontas, mas toda a parte elétrica, piso e cobertura precisam ser montados. Eduardo coordena esse trabalho há 24 anos. É a minha 20ª, que eu conheci na 45ª. E todo ano, por mais que a gente se previna, trabalhar na praça é sempre complicado. Sempre aparece uma coisa nova, né? Um galho que cresceu demais, alguma coisa, problema no piso. Por mais que a gente se previna, sempre tem um imprevisto. Mas é assim mesmo, trabalhando aí, tem o público todo que a gente tem que cuidar, né? E agora é uma correria até o dia 27, né? Tem gente que vai trabalhar até 26 de noite, porque é muito trabalho, tem stands muito elaborados. Tem gente finalizando barraca mesmo, pintura e adesivação. Então, isso vai até a noite do dia 26, gente montando ainda. Neste ano, são 71 expositores, mais de mil atividades e aproximadamente 600 sessões de autógrafos. A feira tem esse brilhantismo aqui, sempre na primavera. A gente está com essa montagem, está com esse palco da cultura, que é a nossa Feira do Livro, né? Um dos maiores eventos literários do Brasil e da América Latina, né? Nesse formato, então, é um dos maiores do mundo, né? Então, isso enche a gente de orgulho, né? E todo mundo tem história para contar, são 69 edições, então tem muita história aí envolvida. De fato, quem circula pelo centro tem memórias desse evento que marca gerações e também tem expectativa. É algo muito especial que vem da infância, né? E principalmente por ser sempre juntinho com o Dia das Crianças, era algo que fazia muito nas escolas, meus pais me traziam para cá. É super válido. Quando eu era pequeno, a gente sempre vê aqui na feira e tal, mesmo que nem comprasse nada, a gente só ia, porque realmente é muito legal. É um evento bem cultural e bom, sabe? Para a gente realmente ler, unir essa nossa cultura para ler. Eu já combinei com o meu marido para a gente já dar uma volta aqui, trazer o nosso sobrinho para ele conhecer, né? Porque ele está pequenininho, e a gente quer incentivar ele também para começar a ler. A abertura dos estandes acontece na próxima sexta-feira, quando começa a feira, no dia 27 de outubro. E uma novidade deste ano é a ampliação do horário de funcionamento. Durante os 20 dias de evento, a abertura é às 10 horas da manhã, duas horas mais cedo do que no ano passado. E o fechamento, às 8 horas da noite. Nesta edição, o patrono é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. E falando, né, em escrita, em grandes escritores aqui do nosso estado, Uma homenagem a Luiz Fernando Veríssimo e um clássico do cinema brasileiro são algumas das atrações da nossa agenda cultural para esta semana. Vamos conferir. Na sala Capitólio tem exibição de filmes do cinema nacional em horários variados. O destaque é um clássico que conquistou o prestígio internacional, de crítica e público. Vagador de promessas de Anselmo Duarte, baseado na peça de Dias Gomes, premiado com a palma de ouro do Festival de Cannes, em 1962. Um dia, dois, um mês, vou morrer de fome na parte da sua igreja. Alejandro Brits e orquestra barroca se apresentam no Teatro São Pedro, nesta terça-feira, às 8 da noite. O acordeonista une chamamé e o estilo surgido ao final do século XVI, o que pode ser apreciado através dos instrumentos da orquestra. Um trabalho que propõe uma viagem na história dos ritmos. Pedro Veríssimo é a atração musical no sarau elétrico. O tradicional evento das terças-feiras, às 8 e meia da noite, no Barocidente, vai homenagear o escritor Luiz Fernando Veríssimo, com a presença também de Tânia Carvalho para as leituras. Transmissão pelo canal do Sarau no YouTube. Paulo Inda e os Rickenbackers pré-estreiam o show 2222. Será no gravador pub, quarta-feira, às 8 da noite. A banda vai do erudito rock e deve lançar álbum ainda neste ano. Oficina G3 faz o espetáculo no Auditório Araújo Viana, quinta-feira, às 8 e meia da noite. O grupo traz a Porto Alegre, a turnê, na Doc Indy, com músicas de três álbuns. A abertura será da banda Resgate. Beto Bruno sobe ao palco no Bar Opinião, quinta-feira, às 10 da noite. Um evento para comemorar os 40 anos da casa. No repertório, os sucessos da Cachorro Grande, do qual ele foi vocalista, além de versões de Beatles e Rolling Stones. Um show especial com muitos convidados. Nós voltamos amanhã, às 6 e meia da noite. Agora tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para vocês e se cuide.